Vamos agora para a nossa aula de redação. Na nossa aula de redação, vocês vão pegar a postila de vocês de língua portuguesa e vão abrir na página 77. A produção textual que a gente trabalhou hoje em português, a página do diário, não foi? Então, você vai fazer também uma página do diário. Você vai escrever uma página de diário, aí nela você vai registrar algumas coisas que você ainda não disse para ninguém, mas que estão dentro da sua cabecinha. Além de escrever, faça desenhos, cole algo que ajudou a marcar os acontecimentos registrados ou escreva um trecho de uma música, que pode ser a trilha sonora do fato citado. Siga o roteiro para produzir o diário. Aonde você vai produzir esse diário? Você vai produzir esse diário no seu caderno, ali, bom, bom, ok? Porque a folha de redação, eu creio, já acabou. Então, o primeiro passo, na página 78, está a explicação. Elaborando o texto. Pense sobre o que você quer dizer. Algo para um colega que não tem sido muito legal com você. Algo que só um amigo ou uma amiga verdadeira pode saber. Uma ajuda que espera receber de alguém para solucionar um problema. Ou algo muito importante que aconteceu com você recentemente e que merece ser registrado. Mas, segundo passo, você vai escrever o seu texto. Você vai voltar lá na seção da nossa pochila por dentro do gênero para lembrar quais elementos compõem o texto de um diário. Em uma folha de rascunho, escreva seu texto apresentando todos esses elementos. Mas pode usar o seu caderno de ali, bom, bom. Escreve lá à vontade. Depois você passa a limpo na outra folha do caderno ali, bom, bom. Ok? Então, o que nós temos lá? Nós temos a data, que é o local, o dia que você está escrevendo, não é mesmo? Depois vocês vão escrever o quê? O vocativo, querido diário, o amigo diário. E vocês vão escrever o desenvolvimento, que é o quê? O seu texto, o que foi pedido. Conta alguma coisa que ainda ninguém sabe, ok? E depois é despedido e assinatura. Isso tem lá no por dentro do gênero da nossa pochila. Lembre-se de usar marcações de passagem de tempo, como ontem, hoje, depois, mais tarde. Terceiro passo, você vai revisar o texto. Após a escrita, faça a revisão do seu texto de acordo com o quadro a seguir. Depois faça o texto final a limpo, né? Que vai ser no seu caderno ali, bom, bom, também, que vai virar o quê? Uma página do seu diário. Depois que você terminar, você vai responder aqui na página seguinte, página 58. Você iniciou sua página de diário pela data? A gente explicou que a gente começa com a data. Você vai colocar sim ou não. Escolheu o nome ou uma forma de dirigir ao diário e empregou no texto? Provocativo? Sim ou não? Contou em detalhes alguns dos acontecimentos vividos nesse dia? Usou marcadores da passagem do tempo? Hoje, ontem, depois, mais tarde? Escreveu sobre seus sentimentos mais importantes nesse dia? Você assinou a página do diário? E fez as correções de linguagem? Então, você vai responder sim ou não. Então, beijos e uma ótima terça-feira para vocês.